Tô precisando desacelerar o tempo Para sentir o vento, curtir meu bem querer O tempo vai passando tão depressa E o que mais interessa podemos perder Que tal uma pousada no interior? Café, almoço e janta não precisa fazer Já separei um pendrive de modão Pra pegar a estrada cantando com você Vamos viajar Perdeu tempo de boa na lagoa Só eu, os peixes e minha patroa Vê o sol se pôr e a lua aparecer Uma fogueira pra nos aquecer Nada a gente leva dessa vida Vamos deixar a nossa mais bonita Tirar um tempo só eu e você E assim fazer o nosso amor crescer O tempo vai passando tão depressa E o que mais interessa podemos perder Que tal uma pousada no interior? Café, almoço e janta não precisa fazer Já separei um pendrive de modão Pra pegar a estrada cantando com você Vamos viajar Perdeu tempo de boa na lagoa Tchau, 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 tchau E aí